Coisa linda Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha Esse copo eu me peguei Se eu vou pegar você Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha Que eu me perco todo Meu pandeiro quebra Meu cavaco chora E eu fico louco Louco pra te ver mexer E descer até o chão Abre a roda pra geral Bate na palma da mão Já dançaram funk aí Agora é a minha vez Consul do cuica, tamborim Repique, eu vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Ih, olha o seu Jorge aí, rapaz Chega mais mesmo, velho Ah, colei na banca Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha E esse corpo me pertence Eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha E esse corpo me pertence Eu vou pegar você Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha Eu me perco todo E meu pandeiro quebra Meu cavalo chora E eu fico louco Eu vou pegar você Eu vou pegar você Obrigado.